Tá bem, Louis, eu sei o que vai dizer, que com o histórico nada perfeito do Oliver eu deveria cortar as minhas perdas e... Ou eu poderia dizer que isso está na coluna ganhos. Eu acho ótimo você e o Oliver namorando. Acha mesmo? Acho, e a melhor parte é que nós vamos poder sair juntos, não é lindo? Calma, não, 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 antes que você agende os próximos dois meses, Oliver e eu não somos um casal. Tá bom, então, vocês são o quê? Nada, só estamos curtindo. E não vamos complicar as coisas usando rótulos e definições. Isso é um relacionamento, Chloe. Quem complicou foi você. Olha, Louis, que bom que você encontrou alguém que te faz feliz, mas isso não é pra todo mundo. E com o Oliver eu não tenho que me preocupar com isso. Nada de flores, nem presentes, nem pressão, nem compromisso. E você sem comentários. Então, você salvou algum órfão, recentemente, velhinhas, talvez, algo do gênero? Eu me pedi um assalto a banco. Ah, é? Que legal, divertido. Obrigado. E você, novidades? Não, 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 só... Ah, eu estou experimentando um novo arco composto. É, parece ser bom. Eu acho que funciona. Eu sei que não devia dizer nada, mas é que... Ah, então, não diz nada. Depois de tudo que a Chloe passou, eu não quero que ela se machuque. Isso é bom. Mas a Chloe é mais forte do que você pensa, então... Mas uma das qualidades dela é dar o que as pessoas precisam, abrindo mão do que quer. E como sabe que não é isso que ela quer? Só não a trate como qualquer uma. O local escolhido para o encontro é revelador. Mesmo ausente, Clark domina sua mente. E a sua. E já que não temos nada em comum, Achei perfeito nos encontrarmos na casa da única pessoa que nos une. Embora você não queira admitir, Major, Todos nós queremos a mesma coisa. Um mundo melhor. Desejo um homem que é seu semelhante. Mas todos de quem se aproximou te traíram. Ou não confiaram em você? Às vezes a verdade vem com um preço muito alto. Obsessão pode custar mais. Vem comigo. Vamos ao Chipre. Vamos dominar o mundo. Beber um bom vinho. Nadar no mar. Você fala como um homem sem preocupações. Não como um homem com objetivos. Não, ainda tenho objetivos. Mas você ainda tem segredos? Não para você. Sério? Não me lembro de ter me contado o que expôs seus poderes. Como você descobriu? Você é um soldado dedicado à sua causa. Não há meio de fugir para o Chipre, A menos que sua guerra seja vencida. Seus instintos são notáveis. Assim como seu poder de curar. Foi baleado há poucas semanas, Mas já chequei e não há cicatriz.